De volta no Bistofem Família, agora a gente vai falar da sua alimentação. Parece que não, mas sabe essa dor de cabeça sem enxaqueca? Dor nas costas, daqui a pouco, sabe? Essa dor que anda, o que é isso? O teu corpo pode estar totalmente inflamado. E da onde vem essa inflamação? Da sua alimentação. Hoje, o Dr. Roberto Navarro, que é nutrólogo, médico clínico geral, com título de especialista em nutrologia pelo Conselho Federal de Medicina e Associação Médica Brasileira, e também filiado à Abram, Associação Brasileira de Nutrologia. Ele é formado pela Universidade Federal de Juízo de Fora, Minas Gerais, com residência em clínica médica e também é pós-graduado em Medicina do Exercício e do Esporte pela Unifesp. Também tem pós-graduação em Genômica Nutricional. Há mais de 30 anos está cuidando do seu alimento, cuidando de você. Tudo bem, doutor? Que prazer te rever. Bem-vindo aqui de volta. Obrigado, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Doutor, parece que a gente está na era da informação e as pessoas têm informação sobre tudo, né, doutor Roberto? Mas negligenciam a qualidade do que se alimenta. E é verdade, até porque uma má alimentação é capaz de gerar muito risco pra saúde. Muitas doenças, né? A própria obesidade, doenças cardiovasculares, doenças inflamatórias intestinais, podem ter correlação com uma alimentação inadequada. A gente brinca muito na neurologia, a gente usa um jargão. A gente diz, às vezes a gente não sabe quem é o pai da doença, mas a mãe provavelmente está sendo uma má nutrição. Então, realmente, a gente precisa prestar atenção no que a gente põe na mesa. Essa eu nunca tinha ouvido. Então, olha em casa, hein? Presta atenção nessa frase. Como é que é, doutor? Às vezes a gente não sabe quem é o pai da doença, mas a mãe provavelmente está sendo uma má nutrição. Uma má nutrição. E às vezes tem mães que realmente não deram educação alimentar nenhuma, come do que é prático. Todo mundo hoje diz, eu não tenho tempo. Mas a hora que a doença chega, você vai ter que parar, né, doutor? É verdade, é verdade. E não é tão difícil a gente ter uma alimentação saudável, bispo. É questão de boa vontade, bom senso, preocupar com o que de benefício traz a boa alimentação. E a gente tem que começar ensinando os filhos, óbvio. A gente não pode delegar isso para segundo plano, não. A gente precisa de ter o bom senso. Comer comida de verdade, né? Comida que tem vida, né? A gente está trocando com a comida que a gente sempre teve contato. Legumes, verduras, frutas, cereais, boas proteínas, peixes, ovos, bons lácteos. E trocando por alimentos ultraprocessados. Que não pode nem ser considerado alimento isso aqui, né, doutor? É, alguns a gente chama de produto alimentício. Olha só. Quando a gente ingere uma margarina. Eu falo que tudo que não tem na natureza é um produto alimentício, né? Uma margarina que você compra, né? Um salgadinho de pacote, um salgadinho de milho. O milho é um alimento, tá? É. É um cereal. É. Mas um salgadinho de milho, se tiver 1% do milho ali é muito. A gente chama de ultraprocessado, porque os nutrientes daquele alimento foram retirados ou perderam-se muito. E o que foi acrescentado ali foram corantes, realçadores de sabor, conservantes. Isso a gente chama de alimento ultraprocessado, né? E doutor, você trouxe aqui alguns alimentos que podem causar muita alergia, né? Então, às vezes a pessoa tá falando assim, doutor, ah, eu bebo leite e me dá azia, me dá queimação. Isso pode ser algum sintoma? Sim, sim. Quando a gente fala em inflamação, bispo, acho bacana falar isso. Quando a gente fala em resposta inflamatória do corpo, a inflamação, quando ela é muito pontual e passa logo, ela não traz problema, seria até uma resposta do sistema imunológico pra algum fator de agressão. Quando a gente tem uma infecção, um corte, a gente aciona a resposta inflamatória pra cicatrizar aquele tecido, pra expulsar os invasores. E tá tudo bem. Aí tudo bem, mas quando você tem uma resposta inflamatória que fica sendo frequentemente ativada, sem ser por esses exemplos que eu dei, aí você vai ter grandes problemas. Então, a gente tem, sim, muitos alimentos que podem levar a uma resposta inflamatória exagerada. E um ambiente muito inflamado, ele é muito propício pra muitas enfermidades, mas também pro câncer, não é, doutor? Totalmente, totalmente. Se você já tem uma doença inflamatória, por exemplo, se você tem uma artrite, se você tem toda a inflamação do corpo, vai ficar exagerada numa alimentação pró-inflamatória. Então, você vai piorar os seus sintomas de inflamação se você tem já uma inflamação por uma doença específica. E a alimentação pró-inflamatória, nós vamos falar sobre isso, vai piorar muito o quadro. E a resposta inflamatória repetitiva tem correlação, sim, bispo, com doença cardiovascular e com câncer. Então, pode trazer grandes problemas, sim. Então, não é só, ai, mas eu não tenho tempo, ai, mas isso aqui é mais prático. Será que é mais prático? Ou será que você está negligenciando a tua saúde e trazendo uma complicação aí no teu futuro tão grande? Porque uma hora a fatura chega, né? Aos 20 anos tudo bem, né, doutor? Aos 30 anos tudo bem. Quando você começa a passar dos 40, começa a chegar... Entrou no vento, né? Quando você entra no vento, a fatura vai chegando. Não, vai, vai sim. E a gente tem várias situações onde o alimento pode aumentar a inflamação ou ser inflamatório mesmo. Primeiro, quando você tem alergia a ele. Você tem alergia a leite, você tem alergia a ovos, você tem alergia a peixes, a crustáceos, todo alimento que você é alérgico, você tem que evitar mesmo. Mesmo. Senão, ele causa uma resposta inflamatória. Tem momentos em que a inflamação pode surgir e você não é alérgico ao alimento, mas é hipersensível ou digere mal aquele alimento. Então, parece que é a mesma coisa, mas são, metabolicamente, são eixos diferentes, processos diferentes. A alergia é uma reação do terminológico extremamente rápida e grave contra o invasor, que é a proteína daquele alimento. Então, quem tem alergia sabe que não pode ingerir. Mas a hipersensibilidade, a intolerância, ela é mais sutil. Por exemplo, eu trouxe aqui o leite, tá? Se você digere mal a lactose, que é o carboidrato do leite, mesmo que você não seja alérgico ao leite, alergia ao leite de vaca, a gente descobre na infância, é um quadro gravíssimo, que jamais pode ingerir o leite, né? É alérgico à caseína, que é a proteína do leite. Mas a lactose é o carboidrato do leite e a gente precisa digerir através da produção de uma enzima que a gente tem no intestino, que chama lactase, que digere bem a lactose. Se a gente não tem essa enzima em níveis adequados, isso pode começar na infância ou iniciar na vida adulta. As pessoas podem não ter intolerância à lactose ainda na infância, mas chegar a uma certa idade, passa a ter. Por que que isso se manifesta? É como se fosse uma produção de lactase no intestino, gradativamente menor ao longo dos anos. É uma produção que vai caindo ao longo do tempo. Isso é geneticamente pré-determinado. Agora, tem como reverter, por exemplo, algum processo inflamatório com um bom cuidado do trato intestinal, probióticos, pré-bióticos? É o que a gente mais estuda hoje, Bispo. A gente está estudando muito hoje a influência da nossa microbiota, da nossa flora intestinal, na saúde do corpo como um todo. E se você atrapalha a sua microbiota a ficar equilibrada, a gente chama isso de desbiose intestinal, você piora muito as respostas inflamatórias. E o que que causa uma desbiose intestinal? Alimentação muito rica em ultraprocessados, em corantes, conservantes, aditivos, uma alimentação, ou uso muito frequente de antibióticos, uso muito frequente de anti-inflamatórios, o estresse emocional, hoje os estudos mostram, que altera o hormônio chamado cortisol, que pode alterar a microbiota intestinal. Olha só, gente. E uma vez com essa tal desbiose, isso traz grandes prejuízos na resposta inflamatória. Então, o ideal, depois que a pessoa passa por um tratamento com antibiótico, é fazer o uso do probiótico por um período, doutor? Sim, hoje a gente só espete para esperar um pouco. Quando você, logo em seguida, depois de uso de um antibiótico, já quer usar o probiótico, mesmo sendo boas bactérias, esses probióticos, eles podem, no início, pós-infecção, ainda atrapalhar. Isso é uma coisa nova. É, é. Primeira vez que eu estou ouvindo. A gente pode e deve, sim, repor. Mas esperar pelo menos uns 30 dias, depois do final do antibiótico. Aí, sim, pode usar algumas cepas específicas para recompor um pouco a nossa microbiota. A nossa microbiota responde muito mais aos alimentos do que só dar o probiótico. Então, a gente tem que ingerir fibras, ter uma alimentação bem, legumes, verduras, cereais integrais, boas frutas, a casca das frutas são boas fibras. E com uma alimentação rica em fibras, a gente tem uma microbiota totalmente protegida. E não vai precisar usar medicamento constantemente. Exatamente. Agora, doutor, vamos falar um pouquinho da farinha. A farinha tem tudo, né? Por que a gente está falando muito das farinhas, da farinha branca, refinada? Primeiro que as farinhas são ricas em amido. Todas elas, a de trigo, a de milho, a de arroz. Quando a gente ingere um amido muito refinado, ele vai absorvendo, sendo absorvido no intestino, muito rápido. E a gente tem um pico de glicose muito rápido. A glicose vem do amido. A gente fala de açúcar no sangue como se fosse só o açúcar. É. O que gera o açúcar no sangue. Não, a glicose que está no nosso sangue vem dos açúcares também, que nós ingerimos. Tá. Mas vem também da frutose, da fruta, vem também do amido, do cereal. E as farinhas brancas, elas são absorvidas tão rápido, a glicose que ela gera no sangue é tão intensa, que só aumenta o pico de um hormônio chamado insulina. Esse excesso de insulina no sangue é pró-inflamatório. A gente sabe que isso traz prejuízo para a saúde. Tá. Então isso já é um fato. Então quer dizer, quanto mais rápido sobe, aquele negócio, quanto mais alto, piora a queda, né? Por aí. A hora que cai essa insulina, a pessoa tem o episódio compulsivo, o episódio até emocional, não é? Também. E a glicose em alta concentração no sangue, ela traz lesões nas proteínas que formam os nossos vasos sanguíneos. A gente chama de glicação das proteínas. Por isso que os diabéticos têm muitos problemas de circulação sanguínea, pelo excesso de glicose no sangue. Então se a gente começa a ingerir alimentos que geram esse pico de glicose, esse outro prejuízo também pode surgir. Nas próprias veias. Nas próprias artérias. Nas artérias. Nas artérias. Nas artérias, na circulação em geral. Agora, esse salaminho aqui está em toda a escola, doutor Roberto. Viralizou. Todas as marcas agora estão produzindo sabores diferentes. Isso aqui virou uma febre, inclusive, nas redes sociais. As crianças levam. Já tem uma cara que isso aqui já foi alimento há muito tempo atrás, né? Mas, acabamos de abrir o pacote, doutor Roberto trazendo para a gente. O que você fala desses alimentos que a criançada come como lanche escolar? Terrível, terrível. Isso deveria ser até, acho que, proibido. Os embutidos, eles são conservados em nitrito, para não apodrecerem. Por isso que eles duram muito tempo fora da refrigeração. E são derivados de alguma carne. Ou carne de porco, ou carne de vaca. Tem vários tipos de embutidos. E os nitritos, que são usados como conservante, eles têm um alto poder de agredir a mucosa intestinal, alterar a microbiota, que a gente acabou de falar, e tem um poder cancerígeno também. Então, populações que ingerem muitos alimentos ultraprocessados e muitos embutidos, existe um risco maior de câncer intestinal, um risco maior de doença cardiovascular. E isso tudo por trás tem a inflamação. Só linkando aqui a farinha, para a gente esquecer. Sim, é verdade. A farinha de trigo é rica numa proteína chamada glúten. Tem pessoas que são celíacas, que não podem com glúten. Se ingerir farinha de trigo, vai ter um problema inflamatório enorme no intestino. E tem pessoas com hipersensibilidade ao glúten, que a gente chama de hipersensibilidade não celíaca. É um quadro muito interessante, porque os exames para diagnosticar a doença celíaca são normais, não tem nenhuma alteração. A doença celíaca é diagnosticável por exames específicos, até 2% da população mundial pode ser celíaca. O hipersensível ao glúten não celíaco, ele não tem esses exames alterados. Mas é um quadro clínico que mostra que ele tem. Quando ele come com frequência o trigo, ele pode sentir estufamento, exacerbadores de cabeça, dores articulares. E quando ele evita ou diminui, uma vez só por semana que a gente ingere glúten, eles referem melhoras. Isso no consultório é muito frequente, eu vou fazer esse teste com esses pacientes. Olha, doutor... E a gente chama de hipersensibilidade ao glúten não celíaca. É um quadro... Opa... Peraí, tem algum celular aqui, James? Tem que ver se eu... Eu tinha desligado o meu, não sei se é o meu que está ali. Não, acho que é algum que ficou esquecido ali dos meninos. Corre ali, Gui. Ah, tá. Achei que fosse o meu. Não, 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 não. Eu deixei no modo avião. É, é, a gente põe no modo avião. Tá certo. Tira esse celular daí. Vamos lá. Vamos lá. O glúten é verdade, né? Ele pode ser bem prejudicial, tá? Então a gente tem... O que eu acho que a gente deve maneirar no glúten, eu não vou dizer excluir. Tá. Mas eu acho que é um alimento que vale a pena a gente não consumir com tanta frequência. Ficar atento. Ficar atento, né? E ficar atento aos sinais de cólicas, estufamentos, diarreia... Pior de dores no corpo, é muito frequente. Pode estar associado. Pode. E a pessoa que tá num quadro inflamatório, doutor, é ideal que ela vá eliminando esses alimentos inflamatórios até ela sentir mais bem-estar, doutor? Sim, total. E começar a balancear. Na verdade, existem maneiras de fazer do alimento um anti-inflamatório natural. Quais são essas maneiras, doutor? Primeiro, se a gente ingere uma proporção de gordura ômega 3, bem bacana em relação ao ômega 6, ômega 6 é uma gordura encontrada na gordura animal. Tá. Então por isso que eu até trouxe aqui a manteiga, tá? Pra dar como exemplo de gordura animal. Mas tô falando também de um leite integral, de uma carne gordurosa. A gordura ômega 6, a gente chama de saturada, uma delas a gente chama de saturada. Hoje os estudos mostram que ela é pró-inflamatória, porque ela ativa genes pró-inflamatórios no nosso corpo. Então quem é comedor de muita gordura animal, acha que o problema está só no açúcar e no carboidrato e exagera na gordura animal, exagera nos óleos vegetais, que também tem gordura ômega 6. Os óleos que eu falo, os óleos que não são, não o azeite, mas o óleo de soja. A gordura animal, de soja, de canola, sim. Que são fontes de ômega 6. A margarina é fonte de ômega 6. A gordura animal é fonte de ômega 6. A ômega 3, presente na linhaça, nos peixes, na sardinha, ela aciona vias anti-inflamatórias. Então o que a ciência mostra? Populações que comem uma proporção muito exagerada de gordura ômega 6, em relação à gordura ômega 3, tem mais inflamações, mais respostas inflamatórias. Eu diria que é muito típico da dieta ocidental, aquela dieta rica em manteiga ou em leite integral, em queijos amarelos, em carnes gordurosas, em óleos vegetais, pobre em peixes. Pobre em peixes. Agora imagina você aí em casa que toma o café da manhã do brasileiro. Qual que é o café da manhã do brasileiro? Quando você viaja, você vê no café da manhã ovos, bacon. Pão com manteiga. O que a gente come? Café com leite e um pão com manteiga. Quer dizer, inflamação pura, né? Inflamação pura, principalmente se você... Tiver o leite... Se você tem problemas com leite, tem problemas com a especificidade ao glúten, aí você está juntando a fome... Com a vontade de comer, literalmente. Agora o Dr. Roberto Navarro vai te dar uma sugestão de um café da manhã anti-inflamatório. Você vai testar já semana que vem, já vai ver o benefício. Então, o que seria um café da manhã que vai alimentar o cérebro, que vai alimentar o corpo e que vai despertar o organismo para o dia puxado que todos nós temos junto? Exatamente. Olha, eu acho fantástico, por exemplo, a gente ingerir um abacate. Só não exagerar na quantidade, porque ele é calórico. É, mas é uma delícia. Não vai ganhar peso, tá? Mas o... Não vai fazer uma... É, usar o abacate inteiro. O abacate, fazer uma vitamina de abacate com açúcar, não é isso? Não vale. Não vale. Comer um meio abacatinho ali, né? Não, não, não vale. O abacate tem glutationa, tem gordura ômega 9, que é amonistaturada, que são consideradas anti-inflamatórias, né? Então, acho que um abacate é uma boa opção. A linhaça é uma boa opção. Já põe no abacate. A fibra ajuda a microbiota e ainda tem ômega 3. Um ovinho, doutor? Um ovinho, ok. Sem problema nenhum. Um ovinho que não seja frito. Não, né? Ou cozido ou poché, tá? É, poché é uma delícia. A fritura não é legal, né? Não é legal. É muito bem-vindo. Ou um ovinho mexido, faz um ovinho mexido. Farelo de aveia eu considero fantástico. O farelo de aveia tem beta-glucano, é uma fibra que estimula a imunidade. E que é uma coisinha que você salpica ali em cima do mamão também, uma delícia. Uma fruta que posso comer com a casca, uma maçã. Também. Nos Estados Unidos, um ditado que quem come uma maçã por dia, visita menos o médico. One doctor away, keep the doctor away. One apple a day, keep the doctor away. Exatamente, exatamente. Exatamente. Uma maçã por dia vai manter o médico longe. Não que os médicos não sejam uma bênção. Vai precisar menos dele. Vai precisar menos, né? Porque uma coisa importante que eu queria falar pra você que tá em casa, que a internet hoje tá muito perigosa. Às vezes você vê uma pessoa que ela tem muita audiência na internet, mas ele não é um especialista. Pro médico como o doutor Roberto se tornar um especialista, que tem relevância também nas redes sociais, ele teve aí no mínimo de 10 a 15 anos de estudo do corpo humano, de residência, de especialização, pra receber esse título. Então, às vezes você vê, como eu já vi casos aqui, uma blogueira emagrecer 30 quilos. Cuidado, pessoal. Vai ver os títulos desse médico. Vai ver a especialização, quanto ele se dedicou na saúde humana, pra poder cuidar da tua saúde, né? Por isso que no começo faço questão, quando a gente convida médicos como o doutor Roberto, falar do currículo pra você entender de quem que você tá recebendo essa informação de qualidade. Então, eu quis entrar um pouquinho nesse assunto, doutor Roberto, porque eu ouço... Que bom, que bom, Bispa. Que bom. Cada situação... Que bom, fico muito feliz. A pessoa vai, paga uma consulta, mas a pessoa nem residência fez ainda, né? E as redes sociais estão confundindo as pessoas. Muito. Porque existe um marketing por trás dela, agências que transformam médicos com pouco currículo em verdadeiros gurus. É. E isso é um risco muito grande, eu acho que realmente tem que ter uma consciência... Muito grande. Você tá colocando até a saúde na mão de uma pessoa. Aí depois, se você vai pro hospital, como eu outro dia soube de uma moça que foi fazer um tratamento estético e teve um choque anafilático. Então, assim, não é brincadeira, nosso corpo reage. Então, ouça médicos que têm a qualificação como o doutor Roberto Navarro. E o café da manhã, ele vai... Por que a gente tá te sugerindo? Porque às vezes você tá querendo fazer grandes mudanças, né doutor? Coisas radicais. O corpo gosta de radicalismo, doutor? Zero radicalismo, zero radicalismo. Não precisa de grandes estratégias malucas, não. Quanto mais simples, melhor. Coma os alimentos de verdade, evite produtos alimentícios. Porque a primeira refeição do dia já te abre pra todo dia. Se você vai ter um metabolismo favorável ou completamente desfavorável. Vai determinar mesmo, doutor? Sim, sem sombra de dúvida. Então, a gente sugeriu aqui. O doutor Roberto hoje sugerindo você testar já essa semana, hein? Um bom, uma boa fruta de qualidade. Um mamão ou um abacate. As sementes boas, né? As sementes boas são excelentes alimentos. Vai uma farinha de aveia. Um farelo de aveia é melhor ainda. Porque tem mais fibra. É, é. Um farelo de aveia. E ele é super fácil de alimentar. Não sabia que o farelo tem mais fibra ainda. Porque a aveia, ela é um cereal que tem uma capinha por fora que é rica em fibra, é o invólucro dela. E dentro o amido. Ah, tá. Então, o amido faz parte de todas as farinhas. Então, se eu falar pra ingerir uma farinha de aveia refinada, não acho tão legal em relação ao farelo. Farelo. Que ali tem pouco amido e mais fibra. Que legal. Eu faço isso todo dia em giro. Meu farelo de aveia diariamente no meu café da manhã. Excelente. Eu vou acrescentar no meu dica do doutor Roberto. Que mais que a gente pode trazer pra esse café da manhã, doutor? Olha, eu acho que a gente tem que, primeiro, se você faz muito exercício, vamos pegar as pessoas que têm um trabalho muito braçal. Ou quem se exercita mesmo. Um pré-treino, é? Então, eu acho legal um bom cereal, como o inhame. Hum. Eu acho muito interessante. É bom. Uma batata doce. É que a gente tá acostumado com o tal do pão com café. É uma coisa do brasileiro. E na clínica, quando eu sugiro, eu tenho minhas nutricionistas lá, que seguem toda a alimentação. E elas falam, e eu vejo também, conversando com pacientes, a dificuldade de mudar... O pãozinho, o pãozinho. Mas, olha, se for comer um pão, que coma um pão de boa qualidade. Um pão de centeio? Um pão de centeio, um pão rico em fibra, um pão... Hoje você tem opções de pães que são acrescentados de sementes. É, já nas padarias tem. Pão com quinoa, já vi pão com semente de girassol. Tira o miolo, né, doutor? Já fica só aquela casquinha, já fica mais fácil pro teu organismo. Que seja um pão de qualidade melhor. Isso já é uma mudança. Já é uma mudança. Ao invés daquele refinado, o pãozinho de forma tradicional, rico. Inclusive, se usa açúcar na fórmula, se coloca o açúcar. Se você pegar em casa esses pães de formas bem vagabundinhos... Não vou falar, não resolve, não sei porquê. Mas dá uma olhada no rótulo, você vai ver que tem na composição o açúcar e o sal. Olha aí. Porque eles são conservantes. Os dois venenos da saúde, né? Agora, pra gente finalizar, doutor Roberto, vamos falar de outra paixão do brasileiro. E o cafezinho de manhã? O café inflama ou não inflama? Não, o café não inflama. O café só não pode ser exagerado na dose, porque a cafeína, por exemplo, do café, pra algumas pessoas que metabolizam mais lento a cafeína, isso é um pouco genético, ficam muito irritados se ingerirem uma garrafa de café por dia. Verdade. Quando não metabolizam bem, à noite se tomar café não dormem. Mas o café, de um modo geral, estudado como alimento, tem mais trabalhos científicos mostrando benefícios do que prejuízo. Olha que maravilha. E tratando aí até três xícaras pequenas. Três xícaras, né, doutor? Eu abro meu café da manhã com o meu café, eu amo meu café. Meu Deus do céu, não me deixa sem meu café. Tudo mostrando diminuição do risco de diabetes do tipo 2, diminuição do risco de doença de Parkinson. Olha! Só exagere na dose, eu deixo isso claro, porque senão vai entupir de café. E ainda vai falar que foi o doutor Roberto. Oh, presta atenção, hein? São três xícaras do dia e não passa disso. Não passa disso. Muito bem. Hoje, doutor Roberto Navarro, separando esse tempo de qualidade pra que você aí em casa abra o seu entendimento e crie mais consciência com relação à sua saúde, pra que cuidando da alimentação vai ser a mãe da sua saúde. Aí aprendi com o doutor Roberto. Vamos cuidar bem da sua saúde. Começa tudo pela boca e que você aprende, então, a cuidar bem dessa dágio, que é muito triste, muito triste, né doutor? A pessoa chega conquistando, às vezes, sucesso, todo aquele esforço pra chegar no lugar da vida e a saúde. A saúde não acompanhou. O nosso maior patrimônio ainda é a saúde. É o maior patrimônio da vida. Tem essa consciência. Doutor, muito obrigado por receber nosso, aceitar nosso convite. Muito obrigado. Imagina, eu agradeço. Pra mim é uma honra. Fica feliz de te receber. Obrigado. Muito obrigado. Você pode seguir nas redes sociais, arroba doutorrobertonavarro. E também, pra você que quiser fazer uma consulta, olha, eu preciso descobrir ao que eu sou alérgico. Tenho tido uma indisposição generalizada. Não sei o que que é. É a sua saúde. Cuida da tua saúde. Eu sempre tô revisando os meus exames. É incrível. Baixa uma vitamina, o teu humor varia junto. É impressionante como nós continuamos formados do pó e completamente conectados com a nossa natureza humana. Então, tá aí o WhatsApp também, pra você que tiver interesse. E o que nós queremos é que você, em casa, cuide do corpo, da alma e do espírito. A gente vai pra um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente tá de volta.